Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da movida referentes ao 3T23, começando como de costume aqui com o histórico do valor das ações. As ações começaram o ano valendo R$ 7,18, janeiro, primeiro pregão, primeira semana, e o último valor aqui, fechamento, estava em R$ 9,85, corresponde a um crescimento de R$ 2,67 ao longo do ano, ou 37,2%. Já observando um pouco mais a lei, um ano atrás, estava sendo cotada a R$ 13,48, 12 meses atrás, ok? E com base no último fechamento, R$ 9,85, isso equivale a uma queda de R$ 3,63 por ação, ou menos 26,9%. Observando pelo gráfico, a gente vê aqui, começo do ano R$ 7,84, teve um crescimento aqui, atingiu a máxima aqui, em R$ 14,28, corrigiu e está aqui buscando crescer novamente, mas vamos observar como é que os resultados vão impactar isso. Porém, aqui a gente tem que ficar de olho, observar porque muitas ações começam a subir com a queda da Selic, uma nova queda da Selic aqui, a gente já observa esse movimento, mas que elas subam, obviamente a gente espera isso, porém, para que elas subam e se sustentem e continuem subindo de forma consistente, os resultados precisam, obviamente, ser bons. Vamos ver um pouco mais a lei aqui, 2017, ela está basicamente nos níveis de 2017, vamos ver se ela costuma pagar dividendos de forma consistente, de certa forma sim, aqui em 2017, então ela chegou a valer aqui antes da pandemia, vamos observar antes da pandemia aqui, 16 de 2 de 2020, R$ 21,71, na máxima ali R$ 22,53, ela voltou a atingir esses níveis aí, até um pouquinho além ali na sombra, máxima R$ 23,49, isso foi em 25 de setembro de 2021, aqui ela começou a cair já e muitas empresas tiveram esse movimento em 2021, no meio do ano, em função do aumento aí da taxa de juros da Selic, né, então foi aí que começou, muitas ações desbancaram ali. Vamos ver brevemente aqui, nos últimos cinco anos, como é que estavam os números da empresa aqui, aqui em 2015, receita líquida de R$ 1,2 bilhão em 2015, com lucro de R$ 67 milhão, margem de 5,5%, em 2016 a margem caiu aqui para R$ 2,1%, com lucro de R$ 39 milhão e a receita de R$ 1,8 bilhão, aumento de receita aqui em 2017 também, houve aumento de receita, aumento de lucro e a margem ficou em 2,7%. Já em 2018, houve um leve ganho de receita aqui de 2,9%, o lucro aumentou também, 140%, excelente, e a margem subiu, isso possivelmente aí se reflete no crescimento aí do valor das ações, a gente vê aqui 2018, 2019, começou a crescer, excelente, e foi crescendo até 2020. Vamos chegar lá então, 2019 a receita também aumentou 51,1%, o lucro aumentou mais 42% em relação ao ano anterior, e houve uma leve queda de margem de 0,4% já em 2020, atingiu aqui receita 4 bi, 109 milhão de lucro, com margem de 2,7%, queda de margem, 2021 passou para 5,3 bi a receita líquida, o lucro 819 milhão, excelente, com uma margem muito boa aqui, então a gente vê que 2021 realmente antes daquela queda, antes do aumento das taxas de juros, ela realmente vinha aí galopando, avançando, né? Vamos ver o que aconteceu depois então, que em 2022 houve ainda aumento aqui de receita, porém o lucro já caiu, né? Então a gente já pode ver isso aí como um possível reflexo do aumento da taxa de juros, que realmente acaba tornando tudo mais caro, financiamento, dívida, e isso subtrai do lucro das empresas, por isso justifica já o mercado se antecipando aí, com as ações caindo quando os juros aumentam, né? Que a gente observa lá no meio do ano, aqui 2021, a gente começa a observar isso aqui, esse movimento já de volta aqui no gráfico semanal, a gente começa a observar este movimento aqui já antecipando aí a queda nos lucros em função das altas taxas de juros de volta à planilha, e 2022 teve aqui recorde de receita excelente, 9,6 bi, muito bom, porém o lucro aqui 556 mil, houve queda de lucro e queda de margem também, a receita avançou 80%, o lucro caiu 32,1% e a margem aqui teve queda de 9,6 pontos percentuais, e agora em 2023 acumulado 9 meses, ainda falta um trimestre, estamos com 7,8 bi de receita e o primeiro ano aqui, né? Observando desde 2015, que ela está com prejuízo, menos 62 mil. Vamos observar então agora os 3 meses, base anual aqui primeiro, depois a base trimestral e por fim os 9 meses, já observamos aqui tem muitos números vermelhos, vamos ver o que está acontecendo. Margem ebítida passou de 35,4 no 3T22, ok? Para 32,6 no 3T23, variação de 2,8 pontos percentuais para baixo, negativa, margem bruta 35,1 para 30,2, variação de 4,8 pontos percentuais para baixo, aqui também negativa, e a margem líquida também teve queda de 3,6 para menos 2,5, ficou negativa, variação de menos 6 pontos percentuais. Já os números, receita líquida 2,615 para 2,666, uma leve variação aqui de 1,9%, lucro bruto 917,000 para 806, queda de 12,1%, ebítida 925,000 para 867, queda de 6,2%. E o lucro aqui saiu do lucro e ficou no prejuízo de 93,7,000 para menos 65,000, queda aqui de 159,000 ou menos 170%. Então, aqui na base anual, os números não foram bons, estão todos com variação negativa aqui, exceto a receita líquida, que teve uma leve variação de 1,9%. Já no 2T23, para o 3T23, a margem ebítida saiu de 35,9 para 32,6, variação negativa aqui, menos 3,3 pontos percentuais, margem bruta 34,6% para 30,2, menos 4,4 pontos percentuais ou menos 12,6%, e a margem líquida de menos 0,7% para menos 2,5%, queda de 1,7 pontos percentuais. Já nos números, a receita líquida passou de 2,4 bi para 2,6, variação aqui de 7,5%, muito bom, é importante manter aí a receita líquida crescendo, em momentos tão desafiadores com altas taxas de juros e muito aí do lucro acaba indo para despesas financeiras. Lucro bruto passou de 858,000 para 806, queda de 6%, ebítida 890,000 para 867, queda de 2,5%. E o prejuízo aqui saiu de menos 17,8,000 para menos 65, um aumento de 267% no prejuízo, ou 47,8,000 a mais de prejuízo. Também aqui na base trimestral, os números não estão muito agradáveis, então vamos observar os 9 meses de 2022 contra os 9 meses de 2023, janeiro até setembro. A margem ebítida saiu de 40,4 para 33,6, queda de 6,8 pontos percentuais. Margem bruta de 40,8 para 32,1, queda de 8,7 pontos percentuais. E a margem líquida de 8,1 para 0,8, negativa aqui, queda de 8,9 pontos percentuais. Receita líquida 6,6 bi para 7,8, ganho de 17,6, um fator positivo que eu estou vendo aqui até o momento, é o ganho de receita, é o avanço da receita líquida, é o único fator realmente positivo por enquanto, que aí pode ajudar a segurar o valor das ações, né? Mas também tem que dar lucro. Lucro bruto passou de 2,7 bi para 2,5, uma queda de 7,4%. Ebítida 2,693 bi aqui para 2,633, uma leve queda de 2,2%. E o lucro saiu de 538,000 nos 9 meses 22 para menos 62,5 mil nos 9 meses 2023. Uma queda de 601,000 ou menos 111%. Já a receita líquida nos últimos 12 meses ficou em 10,5 bi. Lucro líquido últimos 12 meses menos 44,7 mil com uma margem líquida negativa de 0,4%. Já o lucro por ação aqui, 3T23 ficou em menos 18 centavos por ação. Nos últimos 9 meses menos 17 centavos e nos últimos 12 meses menos 12 centavos por ação. Valor da ação considerado aqui R$9,85. O PL nos últimos 12 meses está negativo, menos 79,82. PVP 1,18, valor patrimonial por ação R$8,36. O que quer dizer que a ação está valendo R$9,85. Então está levemente acima do valor patrimonial por ação. O múltiplo aqui é R$1,18, R$8,36. Vezes R$1,18, R$9,85. O que indica que a ação não está descontada. Então para que ela se mantenha esse múltiplo acima de 1 no PVP, é necessário que a empresa dê lucro, obviamente, que ela continue crescendo. E o PVP tende a crescer também na mesma proporção, até mais. Já o número de ações aqui, 2T23 para o 3T23 permaneceu o mesmo, não houve mudança. Valor de mercado 3,5 bi, dividendo os últimos 12 meses 2,8%. Resultado financeiro líquido foi negativo, subtraindo dos lucros da empresa. Então a gente vê aqui um lucro líquido negativo, um prejuízo líquido de menos R$65,000. Então se o resultado financeiro líquido aqui tivesse sido positivo ou menos negativo, teria ajudado ali no lucro líquido. Mas infelizmente não foi o caso. Não está com lucro ou prejuízo acumulado aqui. E a alavancagem está em 3,3%. Pelo relatório aqui da movida, a alavancagem está em 2,98%. Eu estou apenas utilizando uma fórmula. Aqui nós estamos com dívida líquida 11,530. O EBITDA dos últimos 12 meses. Então eu tenho aqui pela fórmula 3,3%. Porém pelo relatório aqui da movida está em 2,98%. Então você considera o relatório da movida 2,98% ao invés da fórmula que eu estou apenas aplicando uma fórmula. Bom, é isso que eu tenho para falar em relação à movida. Se você gostar, por favor, deixe o like, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Desejo muita boa sorte para todos, para todas e até a próxima.